Os gols de noites Como o velário sem velar No alfabeto da parede Numa casa sem janelas Onde o povo a refaz Era uma água furtada Num espaço roubado A água que a fama Fica fechada Em quatro paredes de água Quatro paredes de pranto Quatro muros de ansiedade Que à noite fazem o canto Que se acende Na cidade Fechada em seu desencanto O alfabeto da parede Cheira à saudade O alfabeto da parede Não cheira ao fardo Cheira ao fogo Cheira ao fogo E a subidão Cheira ao silêncio O alfabeto da parede O alfabeto da parede Que à noite O alfabeto da parede 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 Mas não tem Outra canção